No segmento da aula, mais lá na frente, nós vamos falar mais do mapa. Está vendo que tem um mapa aqui atrás de mim? Tem esse mapão aqui atrás de mim. E na minha apostila, só para vocês saberem, lá na frente, na página 45, vai ter esse mapa aqui. É um mapa que se assemelha a esse mapa aqui, ok? Então, avançamos nesse assunto. Vamos ver o que podemos mais falar sobre esse assunto das zonas, né? A imagem das zonas do corpo. Então, aqui, como eu já expliquei, mas eu vou ler o que está aqui no texto aqui em cima para vocês. Temos ainda três linhas imaginárias, dividindo os pés em quatro quadrantes, correspondendo à cabeça, como eu já comentei com vocês, pescoço, peito, abdômen, estômago e pélvis. E os membros inferiores e mãos, tá? Então, é simples, tá? É simples. Primeira fatia, cabeça. Depois, outra fatia aqui, a parte do peito, tórax, tem coração, tem pulmão. A parte de baixo, a parte da barriga, onde tem tudo que tem na barriga. A gente vai procurar onde? Nessa parte, as partes branquiçadas do pé, a parte mais clara do pé. E a parte reprodutora, tá? Aqui embaixo, na parte de calcanhar. É nervo ciático. Ah, nervo ciático é lá embaixo? Então, nervo ciático é aqui embaixo. Não vou procurar nervo ciático aqui em cima, tá? Ah, então ficou mais fácil. Nossa, descomplicou. Isso, descomplicou. Quando a gente chegar lá no estudo do mapa, aí eu vou dar mais detalhes pra vocês. Então, a gente vai... Vamos numa constante, mas porém a gente vai mais tranquilo, vamos mais devagar, porque eu acho que esse conteúdo já tá bastante interessante pra vocês pra hoje, tá ok? Então, a gente deu uma desmistificada pra ficar leve, ficar tranquilo. Como eu vou decorar todos os pontos reflexos do pé, ok? Obrigadão, gostou da aula? De novo, se você não deixou aquele like, deixa aquele like legal. Não comentou ainda? Comenta, Roberto. Nossa, essa aula foi super 10. Ô, Roberto, essa aula eu não gostei. Então, comenta. Se não gostou, eu vou procurar melhorar cada vez mais. Se gostou, comenta aí. Ah, tô com uma dúvida sobre algum assunto. Digita, pergunta. É muito legal quando vocês perguntam aqui, porque isso dá a oportunidade, como eu já comentei no início do vídeo, de eu gravar um vídeo pra você, tá? Vou falar o seu nome, ó. Uma pessoa tal, falando de tal, que mora na cidade tal, no estado tal, fez a pergunta XYZ. Então, a resposta é pra você e pra todas as pessoas que estão ouvindo. Então, deixe um comentário, faça uma pergunta. Com muito gosto eu venho aqui e respondo pra vocês, tá ok? E, lógico, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, enfim, clica no sininho. Pra que serve esse sininho que tá aqui? O sininho é pra avisar. Toda vez que o Roberto lançar um vídeo novo, você é notificado, você recebe em primeira mão o vídeo. Tá? Legal, né? Gostou? É isso aí. Brigadão. Nos vemos no próximo vídeo. Essa aqui foi a sexta aula. Faremos a sétima aula na sequência. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.